Ai, minhas princesas... Calma, gente, cala a boca. Obrigada. Ai, minhas princesas, bem-vindas a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um tour pelo meu quarto e tem convidados especiais. É os cachorrinhos da Blanche, os filhinhos da Blanche. E eu queria muito fazer esse vídeo pra vocês, mostrar meu quarto, o lugar onde eu durmo, aqui em casa. E contar um pouquinho da minha história. E hoje eu vou mostrar como é o quarto da casinha que eu vivo hoje em dia. Que é uma casona, na verdade, uma casa super linda. E o primeiro tour, se tiver muito, muito like, eu faço mais. E é isso, amiga. Vamos embora. Um, dois, seis e... Olha os cachorrinhos da Blanche. Né, filha? Olha como o Simba é bom pai. Que lindo. A porta do meu quarto é essa daqui. Então você entra por essa porta. Não me diga. E quando você entra... Oh, filhinho. E quando você entra por essa porta aqui, você, ó, já dá de cara com um quarto. E esse é o quarto, basicamente uma cama. Aí tem na frente um aparadorzinho. Esse sofazinho. E agora os filhinhos da Blanche estão ficando aqui com a gente. Vai começar a ficar. Porque eles estavam lá fora. E eles estão acostumando. Aquele é chorão demais. Olha. É muito chorão. Mas ele ama o Simba. Olha que coisa mais linda. Ele é doido com os simbalais. Aquele é confortadinho, mas chora. Oh, quem tá mamando. Tô mamando. Ó, e aqui é a minha cama. E eu sempre durmo desse lado daqui da cama, ó. Esse lado eu sempre durmo aqui. E o Rude dorme aqui. Então a diferença é assim, que a minha é mais básica. E tem tipo só um negocinho aqui, que é uma baguncinha. E ó, gavetinha de remédio. Olha a bagunça, meu Deus. Aqui tem... Olha, tá arrumadinho esse daqui. Aí tem tipo capinha de celular, algumas coisas. E nesse último tem bagunça também. Mas tem arco. Tem várias coisinhas aqui. E desse outro lado aqui é o do Rude. Vocês vão ver como ele é organizado. E ó, tem outras coisinhas, mas é nada demais. E tem Jurassic Park. Ele adora ler Jurassic Park. E aqui ó, você consegue ver, tá vendo? A parte de fora da casa. Que é pura planta. Só tem planta na parte de fora. Tipo um jardim gigante. Aí aqui tem a televisão. Tem uma rosa. E essa rosa aqui ele me deu. Chama Forever Rose. Olha que linda, parece Tabela e a Fera. Ela dura dois anos. E é linda essa rosa. Aí tem aqui na gaveta, bagunça. Meus Lumpy Hairs. Que eu adoro, que eu tomo. Aí aqui tem filme, tem câmera. Ó, filhos. Que que você tá fazendo aí? Ele é muito orão, aquele pequenininho ali. Aí aqui tem bagunça também de filmagem. Isso daqui é muito bom. Tem muitas bagunças de filmagem aqui também. É basicamente isso que tem nesse móvelzinho. E agora a gente vai pro armário. O armário é assim, ó. Esse é meu armário. Que geralmente eu coloco vestidos, essas coisas. Esse daqui também é tudo meu, tá vendo? Gaveta. Gaveta. Isso daqui é os sapatos. Ó, os sapatos. Isso daqui é blusa e calça. E fi, não chora. Cadê? Ó, meu fi. Achou a blush. Achou a blush. Eles choram. Eles estão chorando porque eles estão acostumando a ficar aqui agora. Já nesse outro lado aqui tem algumas coisas como sapato também. Por exemplo, tênis. Aqui desse lado já tem um monte de tênis também. E algumas camisas também. Tem alguns casacos aqui, ó. Desse outro lado. Sapatos. Esses sapatos aqui são do Rudy. E aqui é do Rudy, gente. Olha que dó. Ele só tem esse daqui. E o S é tudo meu. Tipo, desse lado pra cá é tudo meu. Aqui a gente tem um espelho. Ah, fi. Dá de mamar, fi. Dá de mamar, fi. Eu quero mamar. Eu quero mamar um pouquinho, filha. Dá um pouquinho de mamar. Olha o Zinho. O Zinho, aquele dele é muito bonzinho. Não chora. Que bonitinho. Esse daqui chora demais. Jesus amado. Aqui já está mamando ali. Papai olhando pros filhos. E aqui é o closet. Basicamente esse lado é meu. E o outro lado é do Rudy. E aqui já é o banheiro. Então tipo, quarto, closet, banheiro. Fala, não me diga. E aqui é o banheiro. O banheiro é assim. Aí tem um jardizinho ali no banheiro. É mó bonitinho. E essa parte aqui é onde eu guardo creme. Essas coisas. Tá vendo? Toda coisa que eu testo. Na verdade eu tenho que fazer a limpa aqui. Tenho que tirar muita coisa daqui. Aqui são os perfumes do Rudy. Os meus perfumes. Isso daqui é um monte de coisinhas também. Isso daqui é shampoo. Eu coloco shampoos aqui também. E ele é coisa do Rudy. Você acha que ele não é vaidoso? Olha só a gente coisa que eu acredito aí. E aqui é basicamente meu. Tipo, coisa pro rosto. Algumas coisas que eu uso. Não tem maquiagem aqui no meu banheiro. Por incrível que pareça. Acho que não tem nada de maquiagem. Aqui ó, tá vendo? Secador. Meus babies. Aqui é minhas escovas. E aqui é muitas coisas. Chave é muitas coisas, amiga. E aqui é meu chuveiro. Olha a zona, gente. Olha o que que tem. Olha quanto shampoo que tem aqui, ó. Eldora. Head and shoulders. Trans. Esse aqui eu não sei. Ah, esse aqui é pra lavar a mão. Esse aqui é o Dora também. Esse aqui é trans. Opa. Esse aqui também é trans. Do Rude. Nieli. Eu testo muita coisa. Então tem tudo quanto é tipo de coisa, assim. No meu banheiro. Aí você vira aqui. Aí tem o quê? Nada mais, nada menos que meu roupão maravilhoso. Que eu ganhei na viagem com a Benefit. E é isso, amiga. Não tem muita coisa no meu quarto não. É muito engraçado a Rude. A bolacha já foi pra debaixo da cama. E agora a gente vai ver os filhotes. E esse daqui, esse daqui eu tenho que dar o nome pra ele. Esse daqui, deixa eu ver, filha. Esse daqui vai chamar Enjoadiza. Olha aqui. Parou, cês dois. Ó, esse daqui vai chamar O Enjoado. Ele é muito bravo, esse daqui. Não tá deixando filmar, né, filha? Não quer exposição dos seus filhos. Esse daqui é o mais tranquilinho. Olha. Ele é muito fofo, esse daqui. Vamos dar nomes pra ele? Olha. Esse daqui é muito lindo. E aquele ali também é muito fofo. Estão todos muito fofos. Agora a família tá completa. Agora só falta o nosso bebê, né, Rude? E é isso, Silvizo, amiga. Meu Deus. Então é isso, amiga. Eu vou despedir com os cachorrinhos aqui. Eu espero muito. Ó, filho. Quem tá chorando? Eu vou ser, né? Vamos despedir do vídeo. Então é isso, gente. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do tour pelo meu quarto. Não tem muita coisa mesmo. Agora temos os cachorrinhos que são nossos filhos. Aconteceu dela engravidar e a maioria eu já doei. E eu vou ficar com um. Então já tá todo mundo com dono aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eles vão ficar com a gente até três meses, mais ou menos, três meses e meio que eu combinei com os donos deles. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de avaliar, de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Ô, meu Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho